Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês hoje sobre um monitor da Dell que tá muito show de bola 27 polegadas, enorme, gigante O link de referência dele tá aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida É um monitor que tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo Então quem quiser, só dá uma conferida aí nos links da descrição A gente também sempre tenta fazer uma pesquisa de preço Pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil E poder deixar aí os links pra quem quiser dar uma conferida E galera, esse monitor de 27 polegadas da Dell Primeiro que o designer dele já é muito sensacional, né? É um tipo de monitor que você tem um montão de tipos de ajuste na tela Pra te deixar mais confortável E você também pode virar a tela e deixar o monitor em pé O monitor como se ele estivesse ali na posição de uma folha de sulfite Normalmente quem lê muito texto, quem cria matéria, quem digita muito Quem trabalha muita leitura Adora virar o monitor na vertical E utilizar ele em pé Se você tiver um notebook, se você tiver outro monitor Você pode deixar o outro monitor na horizontal E deixar esse monitor de pé, cara, é sensacional Basta configurar ali na interface da plataforma que você utiliza E cara, você ganha muito mais produtividade, né? Tem gente que não abre mão dessa característica E é um detalhe muito especial nesse monitor Principalmente pela faixa de preço dele, né pessoal? Normalmente a gente vê isso em monitores super caros, né? Uma outra coisa super bacana também É que ele tem retroiluminação em LED, né? Então isso acaba sendo uma característica Um monitor LCD Já é uma característica de um monitor mais parrudo Esse monitor faz parte da série P Que é a série profissional da Dell Então você que tá fazendo home office Você que quer um monitor pra colocar no seu escritório Ou na sua empresa, no seu trabalho Cara, é um monitor incrível A galera tá fazendo muito home office ultimamente Então você conseguir criar um setup Pra se sentir mais confortável Acaba sendo super, super positivo E você que estuda em casa Você que consome muito conteúdo via vídeo Você que assiste muita palestra Esse monitor você dá até pra jogar, pessoal Porque ele tem HDMI Então se você tiver um console, por exemplo No PS3, PS4, Xbox, PS5 Você consegue conectar na HDMI E utilizar esse monitor pra jogar 27 polegadas ainda Com essa definição de contraste, cores, nitidez Cara, super tranquilo Além de entrar na HDMI Ele tem a DisplayPort Isso é bom porque a DisplayPort passa vídeo A HDMI passa áudio e vídeo Então se você tiver um computador de mesa Ou um notebook com DisplayPort Você não precisa ficar pendurando as coisas na sua HDMI Você deixa essa porta aberta de HDMI Pra poder utilizar com outro dispositivo Muitas pessoas que gravam gameplay Precisam de monitor DisplayPort Porque a conexão da maior parte das câmeras Pra você fazer gameplay é HDMI Então você conecta o monitor na DisplayPort E usa a HDMI pra colocar a sua câmera E eu poder transmitir ao vivo Então isso é muito legal também Esse monitor ter essa característica De ter a DisplayPort Ele tem a USB 3.0 tipo A Que já é uma USB super atual Com alta taxa, 3.0 E muito mais velocidade Na transferência de dados E é super bacana O monitor ter tantas interfaces de hardware Tantas conexões como essa E galera, é isso É um monitor super bonito A Dell é uma marca que cresce constantemente Aqui no Brasil É uma marca muito conceituada A galera sabe que a Dell tem muita qualidade Não só de tela Mas também de construção De robustez E de durabilidade São monitores Pra você conseguir passar Utilizando por um bom tempo Isso é um ponto super positivo E também a Dell É uma marca muito forte Dentro do cenário americano Onde a competição de monitores É incrível Pessoal, é muito forte Então não é à toa Que é uma marca Que consegue chegar com tanta qualidade Trazendo um equipamento Que tem essa parte global Ele é bom por fora E sensacional Na apresentação de qualidade De fato de tela Que é o que mais importa Que é o que você vai utilizar Todos os dias Então galera Dá uma conferida Aí nos links da descrição Aproveita para deixar o seu like Ativa o sininho Compartilha também Esse vídeo Nas suas redes sociais Manda para um amigo Ou para uma amiga Compartilha com a galera Aí E é isso Se você já tiver Esse modelo de monitor Ou se você já teve Ou se você tem Ou se você garantiu O seu Deixa aí nos comentários A sua opinião sobre ele Tudo o que você está achando Os pontos positivos Os pontos negativos Aquilo que você curte no monitor Aquilo que você não curte Compartilha com a galera Isso vai ser muito legal E vocês também colaboram E ajudam todo mundo Que está passando aqui pelo canal Beleza? Gente, muito obrigado Os links estão aí embaixo Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau